A bordo de um navio polar, com o Capitão Adok no comando, Tintin e uma equipe de cientistas europeus navegam para o Oceano Ártico, onde um aerolito fez de um metal desconhecido caiu. Mas logo, eles descobrem que outro navio está navegando em direção ao estranho meteorito e sua expedição se transforma em uma verdadeira corrida. Olá, inscritos e demais horas do YouTube, sejam novamente bem-vindos ao canal mais animado. E seguimos com o nosso terceiro vídeo para comparar a HQ de Tintin com o seu episódio correspondente na série de 1991. E para a melhor compreensão de vocês, vou usar aqui as páginas em português. Aprender a usar pronome oblíquo, saborei. Mas até que faz sentido, considerando que são histórias da primeira metade do século XX, gente. E dessa vez é a Estrela Misteriosa, episódio 14, o primeiro da segunda temporada. História publicada pela primeira vez em 1942. Formalmente, esse álbum foi lançado inteiramente em processo de quatro cores. Seu formato serviria de modelo para todos os futuros álbuns da série. 62 páginas. Essa HQ é uma das três que foram adaptadas em apenas uma parte. Portanto, temos aqui menos história no episódio. Porque é um único episódio. Com o calor insuportável e suas consequências surreais graças à misteriosa estrela crescente, um profeta anuncia o fim dos tempos. E ele, no episódio, aparece no princípio. E quando mostra a aranha gigante, sua participação se encerra. Mas no quadrinho, quando Tintin diz para ele ir dormir, o profeta segue até sua casa falando que ele é um viado do diabo. E quando estão no Aurora, o senhor insiste não só em fazer propaganda do caos, mas também tenta contribuir para isso como uma bomba. Aparecendo só no HQ, César é um conhecido de velha data do capitão. Eles navegaram juntos mais de 20 anos. E aqui, ele ajudou a Adok a reabastecer o seu navio. E ajudou na cena mais engraçada dessa história, na minha opinião. Sabotagem. Sabemos que é uma corrida entre dois navios para chegar a tal estrela que caiu no mar, que obviamente não é estrela. De um lado, o Aurora, que tem sua busca financiada pelo Fundo Europeu de Pesquisa Científica. Já no desenho, o Tintin diz que Uma expedição como essa é muito cara e todos os governos do mundo ajudaram a nos financiar. Acho difícil que todos tenham feito isso. E esse E aqui na bandeira de Europa? É ou não? Mas ok. E do outro lado, o Power, financiado pelo Banco de San Rico, Onde empresários ricos pretendem ficar mais ricos com um novo metal descoberto na pedra. Ok. Dito isso, as sabotagens do Perry para o Aurora são mais numerosas no quadrinho, como é de se esperar. Colocar uma bomba a bordo, tentar fazer o Aurora lidir, não permitir que o navio reabasteça, e mandar um pedido de SOS falso. A animação usou artimanha 2 e 4. E beleza, 20 minutos, gente. Ao menos, em ambos, um cara achou maluquice atirar no Tintin. Maluquice atirar no Tintin. Não que é maluquice atirar no Tintin. Aliás, a gente espera que atirem... Ok, o Perry mandou um falso pedido de SOS, também conhecido como Trote. Mas antes de saberem disso, uma reunião foi convocada, e Tintin, como um cara íntegro, disse. Há pessoas nesse navio, e a vida delas corre perigo. Não há menor... Porém, quem diz isso no álbum é o astrônomo. E o rapaz apenas concorda. É a mesma índole. Mas note que, quando é ele quem diz, é mais notável. Acho que a palavra é essa. E contribui mais fortemente para deixar evidente o seu caráter de escoteiro. Posteriormente, não sei quanto tempo levou para se comunicar por rádio e concluir a nova sabotagem. O tempo não é muito claro, e ele faz isso sozinho. Mas no HQ, eles têm ajuda e passam a madrugada para descobrir. Tanto que Tintin está dormindo em pé depois. São só esses pontos que eu quero apontar? Tudo bem, então. Essa história também foi adaptada pela série da Belvigion, que teve novamente cerca de 40 minutos, enquanto a série de 1991 teve metade da duração. Então temos mais coisas da HQ aqui. Porém, se posso apontar algumas diferenças rapidamente, é que Tintin persegue um estranho suspeito por uma distância maior. Os detetives são presentes, os caras do Perry não desistem tão fácil depois da conquista da pedra, e o Professor Girasol está presente nessa história, no papel do astrônomo. Mesmo que só tenha feito a primeira aparição originalmente dos histórios depois. Porém, tem uma coisa que eu tenho que comparar nas duas animações. Quando a estrela provoca coisas inacreditáveis na cidade, e cria um cenário apocalíptico com racheadores e tremores, A cena adaptada pela Nelvana ficou boa, mas a cena da Belvigion ficou excelente! Pois, a primeira animação cria bem mais uma atmosfera apocalíptica e alarmante, com pessoas correndo, gritando, céu alaranjado, alarmes soando mais forte. Isso ficou ótimo, melhor que nada aqui, eu devo dizer. Eu tinha dito no outro vídeo, que eu recomendo muito a vocês assistirem, que o episódio parecia duas histórias interessantes, fazendo uma inconsistente de conclusão inacabada. Mas aquele vídeo foi pra julgar a série como série, não em comparação com a HQ. Mas agora que eu tenho a HQ virtualmente em minhas mãos, primeiro, a HQ também não explica os fenômenos inacreditáveis de crescimento da ilha, então não é culpa do desenho. Segundo, o fim do mundo é realmente uma premissa que poderia ser uma história à parte, mas na HQ ela é apenas a primeira parte de uma história marítima. Ela é o estopim de uma história de navegação. Tem mais corrida do que apocalipse na HQ, e esse tempo no desenho é tipo o mesmo tempo pras duas coisas. E acho que a animação não teve tempo de fazer essa transição. Muito embora eu realmente goste que, ao apresentar os membros da expedição, a cena passa naturalmente para o Tintin, aproveitando o ar do navio. Pularam da página 14 pra 22, mas parece bom quando você vê o episódio. De todo modo, essa minha queixa pode ser porque eu realmente achei que poderiam ser duas histórias diferentes. Então, se for isso, só esqueça. Aqui temos a segunda aparição do Capitão Adok. Ele continua bêbado, mas não tão bêbado. Se mostrando bem competente em sua função de capitão e dando ordens. Exceto quando a derrota parece iminente, a Tintin tem que convencer de modo bem... astuto. Na animação ele também é plenamente competente, e as piadas de bebidas já não existem. E olha que aqui no quadrinho até que são poucas. Nesse quadrinho, nesse quadrinho eu achei poucas. Poucas, mas boas. Mas eu disse no outro vídeo do Caranguejo das Pinças de Ouro, ou Tenazes de Ouro, que o Capitão Adok se é bêbado nessa animação está mais relacionado quando isso desenvolve história, quando isso é crucial pro enredo, e não pra fazer piadas. O que não é problema, afinal de contas, essa animação me deixa tonta e impressionada com a quantidade de armas e perseguição ao narcotráfico. Ah, claro, também tem as críticas políticas, nada fantasiosas, mas por mim elas ganham ponto mais por não serem fantasiosas. É só uma pena que essa comic também tenha lá seus probleminhas. Uma pena. Parece uma história tão inofensiva e interessante. De todo modo, vou deixar a gaca em português aí embaixo. E parece que essa editora já publicou outros títulos de hergir. É, porque ele não fez só tchim-tchim. Ih, parece que a dublagem não inventou a palavra tenazes. Foi mal.